Uma sobremesa com ingredientes super acessíveis e deliciosos. Meu nome é Ana Alberton e hoje eu vou te ensinar a fazer um pavê de maracujá com rosquinha de leite, que é bem simples, fica pronto num minuto e vai agradar toda a família. Pra começar a fazer o nosso pavê de maracujá, nós vamos misturar 3 colheres de açúcar, a polpa de um maracujá e 3 a 4 colheres de água. Agora é só mexer até o açúcar derreter e formar uma caldinha. Agora que a calda já ferveu, a gente só vai desligar e reservar enquanto a gente faz todo o restante do preparo. O próximo passo da receita do nosso pavê é misturar uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 385 ml de suco concentrado de maracujá. Até ficar esse creme bem homogêneo. Agora a gente vai juntar a esse creme aqui um pacotinho de gelatina incolor sem sabor, preparada conforme a instrução da embalagem. Feito isso, a gente já pode passar pra montagem da nossa sobremesa. Na hora de montar o seu pavê, você pode escolher uma travessa grande ou fazer em taças individuais, que é o nosso caso aqui. A gente vai montar o doce em camadas. A gente começa com um pouco do creme de maracujá e vamos intercalar com rosquinhas de leite, mergulhadas no leite, mas sem estarem muito encharcadas. mais uma camada de creme, uma última camada de biscoitos e vamos finalizar com creme e depois com a calda de maracujá que a gente preparou lá no começo. Pra finalizar, um pouco da calda e agora a gente vai levar à geladeira por umas duas, três horas, até que ela esteja bem consistente. Agora que o nosso pavê já ficou aí de duas a três horas na geladeira, você pode finalizá-lo com umas folhinhas de hortelã pra dar um frescor e ser vivo.